Êêêêêêêêêêêê!! Nossa... A idosa, a idosa como senta... Olha isso senhora... Vixe maria! Nossa Senhora man! Opa! Nossa Senhora, vai ter que pegar tudo? Valeu Well Pacheco! Caral Da... Olha o bloco que v culminou. Espera para eu me empaque, tudo bom? Daniel Idol suffer a forts uma ligeira! Seu Silvestre é essa pegada, cara, super animação, ó. Seu total. Total, bom humor. Olha lá, ele trouxe a guia. Se acabar a guia, ele tem a guia filtrada. Ele ferveu a água antes de trazer pra matar o germe. A Curitia! Estamos aqui na Alameda Santos, a paulista, como previsto, estava fechada. A gente entra pelas suas paralelas, correto, Marcão? Correto. Isso é só quem está com o número de peito devidamente identificado, vai entrar esse ano. Então vamos ver se vai ter mesmo essa divisão, esse ano, dos inscritos, dos não inscritos. Pra tentar manter e evitar o que aconteceu ano passado, que acabou a água, não sei o quê. Mas acho que a água não vai faltando aqui, acho que vai vir do céu, né, Marcão? Qualquer jeito vai ter água hoje. Esse ano a água vem do céu. Achamos nosso lugar, Marcão. Vamos ficar aqui. Eu vou até dormir ali. Ô, Pachecão, ó a capa de chuva, você que não pode tomar chuva. Tem promoção pra ele? Não. Tem um patrião põe na cabeça. Já botar o saco na cabeça? Só uma pessoa vai ficar aqui, quem? Traíra! Aí, aí. Uma vez traíra, sempre traíra. Qual a sua reclamação aqui hoje na São Silvestre? Ele melhorou o pace, se assim ele me prejudica. Aí complica. Mas aí não pode reclamar com o Marcelo, não é comigo não. Por quê? Porque é o meu treinador, ele que manda eu correr rápido. Você é que setor? Vermelho. Vocês saíram do Pace Bob, nós estamos honrando o Pace Bob, não é, menino Bob? Onde a gente tá indo? Pra elite. O setor mais empurrido. A ponta da prova. A elite do mundo invertido. O mundo do Pace Bob. O mundo do Pace Bob. Ó o policiamento, o negócio tá realmente... Pessoal, só o setor cinza e quem for participar da corrida. O setor cinza é nóis. É nóis. Tá longa aí. Tá longando o glúteo? A minha r*** é a sua cara. Na casa, você já é lenta. O que tá devagar, tá no princípio enorme. Tipo o Rubinho. Tipo o Rubinho, você é o Rubinho. O cara das corridas. Ostí. Teu amor contra a missão. Até sempre, de teu amor. Qual vai ser o plano? Tomar uma largada Meu Deus, o cara veio preparado Vai dar merda Vai dar merda Capa de chuva, menino, bosta Tira a capa, tira a capa Arregou, arregou Tá fantasia de piroca? Nossa Não é a cabeça de osso demais Temos uma reclamação aqui Qual que é a reclamação? A elite tá largando antes A elite tá largando antes Aí a gente não tem chance Não, como o Facebook Vamos pegar os caras Como que é? Vamos reclamar Vamos reclamar O que os caras ganham? Aí fica fácil de ganhar, né? Já larga 10 minutos antes Aí fica muito fácil É muito fácil É o Drone, é o Drone 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 Segura que tá muito rápido Aí, agora tá bom Vai subir a frequência Vai subir a frequência Agora tá bom Acerola no Pace Bob Grava aí Como quer correr no Pace Bob Nossa, cara É complicado demais Pode treinar, viu, Bob Parou Olha quem tá aqui Nossa Olha quem tá aqui O Acerola 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 Eu vou passar o Acerola Aí, passou, passou Chupa Acerola Acerola, que momento, hein? Chupa Acerola Eu vou reagir Eu vou reagir Reage É treta 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 Chupa a brigadeira Vamos chupa a brigadeira Literalmente Fechou, fechou Vai, Corinthians Já achei o primeiro poste de hidratação aqui Não Isso aqui é hidratação, a hidratação aqui é feroz, cara. Não, isso aqui é água. Isso, vai embora, não para não, não para não. Valeu, valeu! É, maninho! É nois, é nois! Aê, Marcel! Vai, Curitia! Aê, Marcel, vagabundo! Aê, lindo safado! Aê, caralho! Vamos nessa! Se vira a seu silvestre, vai, negão! Vamos lá! No Facebook, é bem! Aê! Facebook, é bem! Encontrei os caras que estão indo para as cataratas no pica-pó no barril! Aê! 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 Mulher Maravilha veio me salvar! Socorro! Água! 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 Tem uns caras bem loucos ali. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, galera! Vai, Corinthians! Compartilhando aqui com a Malu da Foco Radical. Feliz 2018! Feliz 2018! Feliz 2018! Vambora! Tá embrulhada pra presente? É! Aí sim! Que presente maravilhoso! Chupa brigadeiro! Chupa brigadeiro! É já já! É já já! Aisha Roberto aqui! Cara, não é! É o Kiko! Ah, não é, é o Kiko! Vá, Corinthians! Vá, Corinthians! Vá, Corinthians! Se esconde a polícia! Aqui é treino de tiro Porque a gente vê a polícia ocorre Se esconde a polícia Deu Marcelo, a gente tá treinando Pra caramba Chegamos ao quilômetro 7 Então quer dizer que estamos na metade do encontro com o Betão da cerveja Agora sim O que que tem aí? Energetico, pula, menino Isso é energético? Onde é energético? Cadê? Mostra aqui Energia pura Dá um gole aí, mostra que tem energia Tomou um gole, você vai ver como é que eu vou sair correndo Vamos ver Corre, corre, corre Aeeeeee! Bagulho da energia mesmo, viu? Aeeeeee! Viva São Silvestre! Quilómetro 8! Aqui, aqui! O cara vai imitar! 15 latas de breja! Aeeeeee! Vai tomar 15 latas, tomando uma por quilômetro! Aaaaaaaaaa! Mito! Aeeeeee! Deixa o treinador Marcelo Baltazema aí! Saúde Marcelo! Aeeeeee! 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 Despertar! 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 Vá, vem, vá! Vá, vem! Aeeeee! Áaaaaaaa! Aaaaaaaaaa! Tio João! Tio João! Tio João! Tio João! Aê, Dona Maria! Despertar! 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 Aê, Maninha! Aê! Aviso técnico, a gente tá treinando aqui, eu disse. Show de bola! Show de bola! derrotare four 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 five 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 six. Faceby parou aqui pra brejigiear os seus seguidores. Exatamente! Dá um saludo aí pra eles. Valeu, galera! Aê! Aê, ó! Menino bobbia. Incativelyiativou todas as pessoas. Todas pessoas. Os cavalos fizeram igual a Karina. Experimente! Facebob de raiz! Total, Facebob! Um brinde a ela. Facebob é mundial, não é verdade? Com certeza. E essa loja aqui? Essa loja não é. Não é, não é. Ô filha da p... Cavalhão Corinthians, não sei o que era... É o Colorado Inter, aqui é o último! É o último! Peque! Peque! Habibê! Habibê! Bunteco! Bunteco! BOLINHA! Que logue! É nóis! Ó, dá pra fazer um pastel aí? É um pastel de... Bauru! Bauru! Aí! Bauru, valeu, valeu! Obrigado! Pastel, mano! Oi, pra falar! Pitstop no meio da... Pitstop é fazer um pastelzinho aí! Pastel! 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 A gente tem que repor o carboidrato no meio do percurso, é verdade? É! Tá aqui ó, pastel pra nóis! Ê, Cavalhão! Por isso que o Gaudino terminou mais rápido, que ele foi carregado! Ô, Michael! Cadê você, gado? Tô te esperando! Ê, Brigadeiro! Chupa, Brigadeiro! Vamo! Vamo, primo! Vamo, a la! Vamo! 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 Chupa Brigadeiro! Chupa Brigadeiro! Uma boa felicidade, uma boa jamaica, uma boa corrida e uma boa santivete pra vocês, Japão! Chupa Brigadeiro! Chupa Brigadeiro! Olha o anfitrião aqui ó, Betão! E essa festa aí Betão? Obrigado gente, vocês tão fodas! Chupa Brigadeiro! Chupa Lida! Música Vou festejar, vou festejar o teu sofrer O teu velar você pagou por traição A quem sempre me deu amor Você pagou por traição A quem sempre me deu amor Ah, sensacional! Pô, que São Silvestre foi essa, né? Nunca vi isso Boto! Ó, abraço! Lá vai Patrícia! Yeah! É Basteira! Pasteira! 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 O Marcel tem que acompanhar o sprint em Glaceroz. Agora é cada um por si, né? Agora é cada um por si. Obrigado a vocês! Eu ganhei doceirola! Eu ganhei doceirola! Eu ganhei doceirola! Churro, Bacerola! Descoido, cara. Churro, Bacerola! Parabéns, parabéns. Eu vou admitir... Que momento, que momento! 2018 tá aí. Não vai ficar assim. Vai ter revanche! Treina, vai ter revanche, eu vou voltar. Cadê o Edu Suzuki? Cadê? Hoje ficou a verdade. A verdade é que o Edu não corre! Não corre! Ficou... Não! Está chovendo! Não molhe o tênis! Se chove o cara não corre! É porque ele não corre mesmo! Edu, Edu, Edu! Choveu e molhou o tênis! Molhou o tênis! O que foi, menino Bob? Você tá triste? Não, nada não. O que foi? Por causa da minha mãe lá que eu tava falando? Não, minha mãe... Minha mãe nem veio. Dona Cone não apareceu? Não. Sua mãe veio e ainda chamou. Ela falou... Chamou? Chamei sua mãe pra vir e ela não quis. Caramba, hein? Vamos dar um abraço no Bob. Ela deu o bolo na sua mãe e não veio pra... Nossa! Poxa, Dona Cone! Música do Chaves! Música do Chaves pra todos nós! E é isso aí, mania! Corrida e encerramos aqui! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Nossa quarta! Vocês viram aí a festa! Como a gente fala é só alegria! A gente vem pra curtir! Cerveja! 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 Como fraternação, acabou o ano! Vamos desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí, Marcão! Mais um ano aí! Vamos agradecer o pessoal que foi lá no Ponte do Mania, né? Nesses quatro dias aí, tanta gente! Muita gente! Mais de 30 mil pessoas passaram lá! Pessoal que foi lá no treinão também com a gente! É ou não é? É verdade! Foi sensacional! E vamos terminando aqui pedindo pra você um like! Desejando um feliz 2018! Se inscreve aí no canal! Compartilha com a sua galera! Muitos quilômetros que? Muitos quilômetros pra todo mundo aí em 2018! E você? Deixa um comentário bacana aí, desejando que em 2018 a gente esteja mais e mais louco como sempre! E vamos terminar aqui com o sininho do Bob mais... Aê! E o chupa Brigadeiro! Vai! Chupa Brigadeiro! Valeu! Vambora! Chupa Brigadeiro! Chupa Brigadeiro! chupa brigadeiro chupa brigadeiro chupa brigadeiro chupa brigadeiro chupa brigadeiro chupa brigadeiro essa vai pro maninha de corrida Hashtag chupa brigadeiro Meu amor No chupinho Chupa tio maico que não tá aqui também Porra, do canal corredores Chupa brigadeiro Chupa brigadeiro Chupa brigadeiro Chupa brigadeiro A essa hora eu só tenho uma coisa pra falar Chupa brigadeiro Chupa brigadeiro Chupa Chupa brigadeiro